Boa tarde, já acabou aqui no Palácio do Planalto a reunião da presidenta Dilma Rousseff com o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e também com o presidente do movimento de combate à corrupção eleitoral, o juiz Marlon Reis. Nesta manhã, as duas entidades propuseram à presidenta Dilma Rousseff que não seja convocada uma assembleia constituinte, mesmo que ela seja feita de uma forma específica. Há poucos minutos, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, desceu aqui no saguão do Palácio do Planalto para conversar com os jornalistas. O ministro também participou desta reunião e disse que a proposta da OAB foi encarada como interessante, porque atende a duas questões já propostas pela presidenta Dilma Rousseff. Há necessidade de uma reforma política e que seja também ouvida à população. O ministro acrescentou que a população pode ser ouvida em um plebiscito, conforme proposto pela OAB, em 45 dias. E poderia decidir sobre questões da reforma eleitoral e também da legislação dos partidos políticos, sem a intermediação do Congresso Nacional, segundo a OAB. O ministro disse ainda que não está descartada a convocação de uma assembleia constituinte e que, se isso ocorrer, vai ser uma decisão do Congresso Nacional. Para Cardoso, o momento é de estudar todas as teses possíveis sobre essa questão e que também é o momento de conversar com lideranças políticas de todos os partidos. Você vai ver, em alguns segundos, a entrevista coletiva do ministro José Eduardo Cardoso, da Justiça, aqui no Palácio do Planalto, durante a programação da NBR. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto